Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Toda semana eu subo pelo menos duas aulas aqui pra vocês. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse lindo porta-copo. Ou também dá pra pendurar ele, ó, essa bola aqui de Natal. Dá pra você pendurar como enfeite também. Dá aí de mimo pra sua cliente, é uma ótima opção também, tá? Pra você mandar de mimo junto com a encomenda do cliente. E dá de presente pros seus amigos e amigas. Fica aqui a critério de você, como você quer utilizar ele. Ó, se você não é inscrito, já se inscreva, já curta, já me siga, ativa a notificação. Porque toda semana tem aula aqui e você é notificado e fica por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Quando você ativa a notificação, o YouTube, ele te notifica das aulas. E me siga também lá no Instagram. Todas as redes é arroba dianinevescrochê. Buscou dianinevescrochê no Instagram, você me encontra aqui no YouTube, no TikTok também, tá? Vamos lá, a videoaula material, na descrição do vídeo eu deixo tudo, tá bom? Então, vai na descrição que você vai ver qual foi o material utilizado. Trabalhei aqui tanto o branco quanto o vermelho no fio 6. Esse dourado aqui é o fio Encanto Tradicional. E aqui, ó, esse vermelho eu fiz ele maior um pouquinho. E o branco, o menor, pra mostrar pra vocês que dá pra você fazer o tamanho que você quiser. Aqui, dessa bolinha, desse porta-copo aqui de Natal. Fazer o meu anel mágico, ó, pelo lado de dentro da minha mão, eu coloco a ponta do fio. Vou dando a volta aqui nesses dois dedos, ó. Aqui pelo lado de dentro, eu faço um X, levando esse fio que tá vindo do novelo pra trás. E aqui por cima da minha mão, vai ficar assim, ó, com duas laçadas. Vou inserir a agulha. Tô trabalhando o número 4. Embaixo da primeira laçada, pegando a segunda. Aqui eu vou dar uma voltinha, vou pegar o fio que está vindo do novelo, firmar ele aqui, tirar dos meus dedos. E aqui, eu vou fechar essa laçadinha aqui, que aí eu fechei o meu anel mágico, tá vendo? O fio fica meio torcido, eu gosto de tirar ele daqui, ó, de dentro, pra ele ficar solto. E aqui, eu vou inserir na agulha dentro do meu anel, ó, passando pelos dois fios, pegando a laçada que tá vindo do novelo. Eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e uma correntinha. Aqui dentro, contando com esse primeiro ponto que eu fiz aqui, com esse ponto baixo, essa correntinha aqui, que é o meu primeiro ponto... Eu vou fazer mais 15 pontos altos, totalizando, assim, 16 pontos altos. Feito aqui os meus 16 pontos, ó, a pontinha tá bem solta, não tá enrolada aqui, ela fica mais fácil pra fechar. Eu fecho o meu anel, depois eu fecho ele mais, vou fechar ele um pouco só, depois eu fecho ele pra ficar bem fechadinho. No primeiro ponto, é aquele ponto baixo e uma correntinha, eu não trabalho, eu venho em cima do segundo, ó. Aí, eu pego a laçada de trás do segundo, faço um baixíssimo, dou uma alongada nessa laçada que tá na minha agulha, venho no mesmo ponto, ó, pegando as duas laçadinhas, tá vendo? Inserindo de frente pra trás, eu pego uma laçada que eu vou fazer novamente um baixo e uma correntinha. Todo o nosso começo, a gente vai começar com esse ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, estou na segunda volta, eu vou trabalhar aumentos, no mesmo espacinho, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar mais dois pontos altos, fiz um, faço o segundo no mesmo ponto. E assim, eu vou fazer pela volta toda, da laçada, venho no próximo ponto... Faço um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. Fazendo aumentos assim, aí eu vou ficar com trinta e dois pontos, e eu faço, vou fazer o meu, você faz o seu aí, que eu volto pra fechar com você, a gente ir pra terceira volta. Cheguei aqui, ó, no... Pra fazer o último aumento aqui com você, o último aumento fica bem apertadinho, porque é naquela... É no fechamento da primeira volta que a gente faz ele. Então, eu vou dar a laçada, vim aqui e fazer, mesmo que ele esteja apertadinho, vou fazer aqui mais dois pontos altos no mesmo espacinho aqui, ó, na correntinha... Pra formar os trinta e dois pontos. Aqui, eu vou pular o primeiro, ó, e vou aqui pegar a alcinha de trás do segundo e fazer um baixíssimo. Ele fica bem apertadinho, mas a gente tem que trabalhar nele, nessa alcinha também, no fechamento da próxima volta, porque senão vai ficar faltando pontos na nossa volta, tá? Aqui, eu vou dar uma alongada na laçada, eu venho aqui, ó, e pego o ponto, tá vendo? De frente pra trás, agora eu pego as duas alcinhas do ponto, pego outra laçada, faço um baixo, uma correntinha. Nessa volta aqui, a gente vai trabalhar pontos, aumentos, intercalado por um ponto alto sozinho. Eu já fiz o meu ponto alto sozinho aqui, no próximo eu faço o meu aumento. Que são dois pontos altos no mesmo espacinho. Agora, eu volto novamente, faço um sozinho. No próximo, eu faço o meu aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó, aqui. E assim, eu vou trabalhando pela volta toda, um sozinho. E agora, um aumento, dois pontos altos no mesmo espacinho. Essa terceira volta é assim, tá? Faz o seu, que eu vou fazer o meu, eu volto pra fechar aqui com você. Se eu comecei com um sozinho e a volta é aumento intercalado com um ponto alto sozinho, eu vou fechar aqui com aumento, ó. Naquela correntinha que a gente faz pra iniciar. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo espacinho, eu coloquei dois pontos altos. Agora, eu vou pra próxima volta. Vou pular o primeiro ponto, no segundo eu pego a alcinha de trás dele, faço um ponto baixíssimo. Dou uma alongada nessa laçada da agulha. Insiro aqui, ó, de frente pra trás, pegando as duas laçadas do fio. Passo a agulha, pego uma laçada. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. No próximo ponto, eu faço mais um ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer aumento. Essa volta aqui são dois pontos altos sozinhos e aumento. Um, dois. Aumento intercalados por dois pontos altos sozinhos. Aumento, um, dois. No próximo, dois pontos altos no mesmo espacinho que é o nosso aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um sozinho. No próximo, aumento. E assim, eu vou fazer pela volta toda e volto pra fechar com você. Eu comecei com dois sozinhos e a volta é aumento intercalado com dois sozinhos. Eu vou fechar aqui ela com aumento. E agora, a próxima volta. Eu vou pegar novamente aqui no segundo ponto, ó. Só a alcinha de trás, fazer um baixíssimo. Dar uma alongada na laçada que tá na agulha. Eu vim no mesmo fio pegar de frente pra trás, pegar uma laçada. Fazer um ponto baixo. Fecho aqui, essa volta é somente de ponto baixo. Então, insiro, pego a laçada, fecho. Insiro, pego a laçada, fecho. Insiro, pego a laçada, fecho. Tá vendo? Vou trabalhar somente pontos baixos aqui. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Também me siga lá no Instagram, dianenevescrochê. Tanto aqui quanto lá, é o mesmo nome os canais. E... Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Vou inserindo, pegando e fechando. Essa volta aqui é uma volta de pontos baixíssimo. No final, tem uma dica importante pra você. Então, assista até o final, tá? Ó, isso. Vou finalizar a minha volta aqui. Volto pra fechar e a gente fazer a próxima volta. Aqui nessa última volta, vamos ficar com 64 pontos baixos, tá? Insere aqui, ó, bem apertadinho. Mas insere e faz o último ponto baixo. E aqui a gente corta esse fio pra trabalhar com o fio em canto. Tira da agulha e vem com a agulha de tapeceiro. Coloca o fio na agulha. Pra gente arrematar essa ponta. E já vamos deixar arrematada. Essa ponta é a ponta do anel. Aqui, ó, no primeiro não, eu venho no segundo ponto, ó. De frente pra trás, insiro a agulha. Agora, eu venho da onde que tá saindo o meu fio, ó. Insiro de cima, levando a agulha lá pra trás. Que eu vou fazer aqui também uma correntinha aqui em cima, tá vendo? E aqui eu vou passando esse fio aqui por dentro dos pontos. Pra mim encontrar um lugar aqui que fica bom pra fazer o meu nozinho e ele ficar bem disfarçadamente. Eu vou passar aqui por dentro desses pontos, ó. Aqui, ó. Eu vou sair com a agulha aqui. Aí, aqui eu divido o fio. Ele é um fio seis, então, vai ser três pontos para um lado, três pontos para o outro, ó. Coloco três na agulha. Coloquei três pontos na agulha. Agora, eu venho aqui, ó, entre os pontos. Pego uma... Passo aqui entre os pontos aqui, ó. Só pra firmar essa ponta, pro meu nó ficar firme, tá vendo? Passei aqui só uma partezinha do ponto de baixo aqui. Agora, eu dou o primeiro nó, não aperto muito. O segundo, eu já posso colocar um pouquinho mais de força. Se eu ver que tá firme... Ok. Volto essas seis pontas aqui... Para a minha agulha. Essa agulha do tapeceiro é uma agulha pequena. Passo novamente aqui, caminho mais um pouquinho com essa agulha aqui. Pra mim, não cortar esse fio muito em cima do nó. E ele, enfim, desmanchar. Aí, aqui agora, eu gosto de colocar, ó... Um pouquinho de cola aqui, bem dentro dos pontos. Tá vendo, ó? Pra mim, na hora que eu cortar o excesso, a minha ponta não ficar solta aqui dentro. Pra ela ficar mais firme. Aqui, ó, o meu fio do anel mágico, eu já coloquei aqui na agulha. Agora, eu vou passar ele aqui entre alguns pontos, ó, do anel aqui, os pontos que estão no anel. E eu vou... Eu gosto de arrematar o anel, esse fio do anel, na segunda volta. Porque aqui, nessa primeira volta, ele não tem firmeza, tá vendo? A gente pode abrir e fechar ele, que ele não tem firmeza. Então, eu vou caminhando aqui, ó, pegando só as alcinhas de trás do ponto, ó... Passando esse fio pra segunda volta, ó. Passei. Agora, eu venho aqui, ó, passo aqui entre esses pontos aqui, e aqui eu vou fazer o meu nozinho. Novamente, divido o fio... Em duas partes, que vai ficar três fios para um lado, três para o outro. Coloco três na agulha. Aqui, eu passo aqui, ó, numa partezinha do ponto aqui, ó, sem deixar a agulha sair pelo lado direito. Só pra firmar o meu nó. Eu vou fazer o primeiro nó, não vou apertar muito. Vou fazer o segundo nó. Agora, eu aperto mais um pouquinho, tá firme? Ok. Coloco todos os fios... Agora, eu coloco seis fios na agulha. Agora, eu levo ele mais um pouquinho aqui dentro dos pontos, pra mim não cortar no nó e esse nó vim desmanchar. Aí, aqui... Eu arrumo pra esse nó ficar bem dentro dos pontos mesmo, ó, e não aparecer nem do lado, nem do outro. Aqui, na pontinha aqui, ó, eu coloco um pouquinho de cola. A cola que eu uso com esse biquinho é essa daqui, ó. TechBond 6.000 para artesanato. Agora, eu corto o excesso de fio. E a nossa peça aqui está arrematada. E que a gente termina um trabalho, ele fica com a marca da mão. Então, arrume esse trabalho aí, pra gente vir com o próximo fio, que é o fio Encanto agora. Com o fio Encanto, tô trabalhando com a mesma numeração de agulha. Eu vou fazer o meu nózinho inicial, eu tô alaçada fazendo um ezinho aqui na agulha. Pego a outra alaçada e passo aqui dentro dessa, ó, fazendo o meu nó inicial. Aqui dentro, em qualquer ponto baixo aqui, eu vou inserir a agulha, pegar uma alaçada e fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma sequência de sete pontos baixos, tá? Fez o primeiro. Aqui, você pode ir levando essa ponta aqui, ó, e ir escondendo, ó. Faço o segundo, o terceiro, e tô levando a minha agulha, a minha ponta, tá vendo? O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Aqui, agora, eu vou virar o trabalho e vou alongar um pouco essa alaçada que tá na agulha e vou inserir aqui, ó, no primeiro ponto, pegar uma alaçada e fazer um ponto baixo. Aqui, novamente, eu vou fazer mais sete pontos baixos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, nesse ponto aqui, ó, bem apertadinho, mas eu faço o sétimo. Novamente, viro o meu trabalho, alongo a alaçada aqui na minha agulha e faço mais sete pontos baixos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó, bem apertadinho, mas eu faço o sétimo. Novamente, alongo aqui a alaçada da agulha, viro o meu trabalho e faço mais sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro o meu trabalho, alongo a alaçada da agulha, insiro aqui, agora eu faço um baixíssimo. Vou fazer um baixíssimo, segundo baixíssimo, inseri, terceiro baixíssimo, o quarto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma sequência de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Fiz oito correntinhas, volto no mesmo ponto e faço mais um baixíssimo. E agora, eu continuo fazendo, ó. Um, dois e três baixíssimo. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, faço uma correntinha e corto o meu fio. Deixo um tamanho bom pra vir pra cá, junto com essa ponta, pra gente arrematar aqui, ó, as duas juntas. Porque o fio Encanto tem que colar. Então, tira da agulha, aperta um pouquinho essa laçada, vem com a agulha de tapeceiro, coloca essa ponta na agulha de tapeceiro. Aí. E aqui por dentro dos pontos, pelo lado avesso, a gente vai levando o fio, ó. Vai passando aí, até chegar com a ponta lá embaixo. Ok. Dá uma olhada aqui pra ver se ficou legal, tá vendo? Tá bem arrumadinho, então, eu continuo. Passa aqui. Vou passando de uma forma que não fica grosseiro, que o trabalho fica. Acabamento é essencial na peça. Então, isso aqui é uma parte bem delicada, é a parte do acabamento. Mais invisível que ele ficar, seu trabalho vai ter mais qualidade. Vai ajudar na qualidade do seu trabalho. Pronto, cheguei aqui, ó. Eu vou passar essa ponta... Aqui dentro, ó, pra ficar mais firme o meu... Tá vendo que eu passei aqui numa partezinha do fio verde? Mas ele não saiu do meu lado direito. Aqui. Aqui agora eu venho com a cola. Entre um fio e outro aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola. Que eu vou fazer o nozinho em cima dela. Ó. Aí, novamente, eu vou colocar mais um pouquinho de cola em cima do nó. Que eu vou amarrar mais uma vez. Agora, eu vou amarrar mais uma vez em cima dela, ó. Agora, eu vou deixar eles dois do mesmo tamanho. Que eu vou colocar eles na agulha de tapeceiro. Ó. Gente, e dá pra fazer também um americano com isso daqui. Ó, agora eu vou caminhar aqui dentro dos pontos, ó. Tá vendo? Um pouquinho pra cá. Porque na hora que puxa aqui, o nó fica... Vou passar de um por um esses fios aqui. Vai ficar melhor. Na hora que eu faço isso, o meu nó fica mais disfarçadamente aqui. E eu também não corto o fio muito em cima do nó. Ó. Passei a outra ponta. Dá pra vocês fazer também um americano. Só que um detalhe. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui. Aqui na pontinha, bem lá dentro do ponto. O bom dessa cola é a pontinha dela e não mancha a peça. Fechei. Agora, é só cortar o excesso. E o ponto tá feio. Colocou a peça na mesa, passa a mão pra tirar as marcas de dedo. E tá pronto aí o seu porta-copo. Dá pra fazer também, dessa peça, um americano. Só que, atenta a isso, ó. Eu comecei o porta-copo com 16 pontos altos. Por quê? Porque ela é uma peça menor. Eu preciso que ela fique mais aberta. Porque a finalização aqui, o acabamento aqui dessa peça, são pontos baixos. E pontos baixos, a tendência é fechar. Então, eu comecei com 16 pontos altos por isso. Se eu começasse com 14, no meu ponto, que é um ponto apertado, ele ia emborcar. Se você for fazer um americano, você pode começar ele com 14 pontos altos. Inclusive, tem uma aula aqui no canal de uma base redonda. Clica aqui, ó, que você vai pra aula. Então, na descrição do vídeo, também vou deixar o link que dá pra você fazer um americano. Já pensou a mesinha aí, uma pronta entrega de um americano com um porta-copo temático aí de bolas de Natal? Espero que você tenha gostado da aula. Me diz nos comentários o que você achou. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E aí